Bom, é isso que está acontecendo, gente, ó, saindo aqui da Guanabara, mais uma, mais um posto que está ainda abastecendo, mas, mas acontece aqui, ó a fila, ó a fila, nessa aqui, esse posto está abastecendo, esse é um dos postos da Americana que está sendo abastecendo, é isso aí, ó, vários, vários postos, já encerrou o trabalho, estamos aqui, ó, o pessoal que ainda não abasteu, está inchando, está aqui o posto, a fila, dá uma olhada, sorte o Lula, gente, sorte o Lula, ó lá, e aqui está a fila que vocês viram, sorte o Lula, sorte o Lula, ó lá, é isso aí, é o que vocês viram, a fila, da fila, desse posto da Guanabara, é isso aí, deu para ter uma noção, né?